Fala galera, tudo bem com vocês? Gera Livros está no ar, seja bem-vindo aqui ao meu canal. No vídeo de hoje você vai ver duas armas poderosas para você se tornar uma pessoa de sucesso. Roda a vinheta! De frente, de frente, de frente com Gera Livros! Você quer se tornar uma pessoa de sucesso e não sabe como? Não sabe o segredo? Você sabe qual é o segredo das pessoas que têm sucesso e o que eles têm em comum? Já não sei, não sei de nada, não sei de nada, pronto! São duas armas poderosas que eles usam. Primeiro, conhecimento. Segundo, o poder da comunicação. Essas duas coisas são fundamentais para você ter sucesso. Porque não adianta nada você ser um bom comunicador. Você falar muito bem e não ter conteúdo nenhum. Você não ter conhecimento, falar bobeira, falar asneira. Então, muita gente tem o dolo de comunicação. Você deve conhecer pessoas que sabem falar bem, sabem se expressar, mas não tem conteúdo nenhum. Então, essa pessoa não vai ir para frente porque ela não tem conteúdo. Agora, tem muitas pessoas que são tímidas, até tem conhecimento, lê bastante, mas não consegue se expressar, se comunicar e fica travado ali nesse lugar. Não consegue se mover, não consegue se mover, não consegue seguir adiante para ser uma pessoa de sucesso. E o que é ser sucesso para você? Conquistar aquilo que você quer, aquilo que você almeja. O nosso sentido é realizar o que a gente tem, em mente, em sonho, aquilo que a gente quer conquistar. Então, essas duas coisas tem que a gente já andar junto, que é conhecimento e comunicação. Então, a gente tem que procurar, primeiramente, conhecimento. Tenho certeza. Pode perguntar para todas as pessoas ricas aqui que você conhece. Cadê sua biblioteca? Por que todos têm isso aqui em comum? Tem biblioteca, eles vão buscar conhecimento. Por que você vai abrir um negócio? Como você vai pôr só a cara, a tapa lá? Você antes de estudar, planejar, ver com as pessoas que já erraram? Então, no livro tem tudo isso. No livro, ele tem conhecimento, tem base científica. Tem pessoas que abriu negócios, que deram errado, e vai mostrando um caminho ali para você. Então, os livros nos dão conhecimento. Só sei que nada sei. Eu diria o grande Platão. Errou! Só sei que nada sei. Quanto mais a gente lê, a gente pesquisa e fala, nossa, eu sou ignorante. Não sei nada. Só sei que nada sei. Então, muita gente lê um pouquinho e já acha que sabe de tudo, né? Ela pensa, ah, eu sei de tudo, sei lá o que, pode vir. Mas a pessoa não cresce. Então, são duas coisas para você se tornar a pessoa de sucesso. Conhecimento, que a gente busca nos livros, hoje em dia, na internet, mas cuidado com fake news. Tem que ser fonte confiável. Então, conhecimento, que nos ajuda a saber falar daquilo. Porque não adianta ter uma boa comunicação se eu vou falar de um assunto. Falar sobre psicologia. Eu não sei nada sobre aquilo. Então, vai ficar só enrolando, inventando coisas e vai ser um fake news, né? Então, a gente procurar conhecimento. Porque a gente tendo conhecimento, naturalmente, a gente vai destravando. Comece a falar ali com as pessoas que estão ao seu redor, se você é uma pessoa tímida. Comece a falar sobre o assunto que você gosta. Ah, vou ler livros de psicologia. Por exemplo, o poder da ação. Aí você lê lá. Nossa, se eu fizer isso e isso e aquilo, vou ser mais ativo, né? Comece a fazer isso. Lê e comenta com as pessoas ao seu redor. Você vai ver que, naturalmente, você vai evoluindo. Seu comunicação vai ficando melhor. Seu vocabulário vai ficando melhor. E tantos outros benefícios que a leitura nos traz. Além de conhecimento, a gente tem a melhor memória. Melhor comunicação. Extremamente importante. Melhor vocabulário. A gente tem conhecimento. A gente deixa de ser um pouco ignorante. E a gente vai continuar sendo. Porque nem se a gente estudar todo o livro do mundo, a gente vai continuar sendo ignorante. Mas é um passo. É um passo adiante. Que a gente vai sair do senso comum. Então, poucas pessoas hoje em dia lê. Muito pouca. Mas aqueles que lê, pode ter sim, trilhar esse caminho de sucesso. Como eu disse. Sucesso não é aquela riqueza, aquela abundância. Mas é... Porque isso não traz felicidade. Isso não traz felicidade. Tantos famosos que você vê por aí. Que tem tudo, né? Entre aspas. Esquece do principal. Ser uma pessoa feliz. Que o ter... É felicidade aumentando. O importante é o ser. Você se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa solidária. Que ama as pessoas. Ama a si mesmo. Pra depois amar o outro. Isso sim. É ter sucesso. Claro. Você pode ter uma casa. Um carro. Bom. Confortável. Né? Mas isso não é tudo na nossa vida. Então. Bem importante. É aqui, ó. Conhecimento. A gente buscar o conhecimento. E se desenvolver na comunicação. Porque tem certeza que você vai ter melhores escolhas. A partir do conhecimento. Você vai ver pessoas que erraram na vida. Nossa. Se eu ir pra esse caminho, eu vou errar também. Então eu vou nesse. Né? Então é assim que você vai trilhando no caminho de sucesso. Entre erros e acerto. Até procurar um caminho que vai chegar na glória. E você vai conseguir atingir seus objetivos. Então essas são as duas armas poderosas. Pra você se tornar uma pessoa de sucesso. Conhecimento. Que a gente busca nos livros. Que tem fontes confiáveis. E a comunicação. Comunicação é tudo. Porque o que adianta eu ter conhecimento. Se eu não souber comunicar. Se tiver vergonha. Se tiver medo. Então busca. Conhecimento naquilo que você gosta primeiramente. Porque depois vai expandindo. Ah, eu só gosto de psicologia. Depois você vai ver. Tipo. Partir autoajuda. Filosofia. Né? Então. Isso aos poucos vai ser desenvolvendo. E você consegue falar vários assuntos. Né? Então isso que o conhecimento nos proporciona. E aos poucos você vai saber como ficar melhor. Como ficar bem. Com certeza vai trilhar um caminho de sucesso. Muito obrigado galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou. Curta aqui. Compartilha. Divulgue nas suas redes sociais. Valeu galera. Fui com Deus. Até mais. De frente. De frente. De frente. Com Gera Livros. Tchau. 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 Tchau.